Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo da série do Seminário Internacional, que é produzido pela Igreja Cristã Maranata e é transmitido aqui através das nossas redes sociais. Lembrando que todas as terças-feiras você assiste a uma edição inédita deste seminário, sempre a partir aí das 19 horas. E esta é a publicação desta terça-feira, 28 de dezembro. E como você já sabe, neste seminário você assiste aulas rápidas e objetivas, para você entender com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos decorrer sobre o tema O Objetivo dos Dons Espirituais na Igreja. Primeiro, eu quero chamar a atenção para o fato de que podemos ver claramente a doutrina da trindade na forma como Paulo fala sobre a doutrina dos dons espirituais. Isto está muito bem colocado pelo apóstolo em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quando Paulo fala sobre a diversidade de dons, entendemos que é Deus, o Pai, quem os dá. Já a diversidade de ministérios é dada por Jesus, o Filho. E a diversidade de operações é uma operação direta do Espírito Santo. Então, vamos agora para o objetivo dos dons espirituais na Igreja. Os dons espirituais são necessários na Igreja para aquilo que é útil, ou seja, aquilo que é proveitoso para a edificação espiritual do corpo de Cristo. E isso se refere a quando o dom espiritual é colocado dentro de um projeto espiritual, visando a edificação espiritual da Igreja. Podemos ver essa instrução em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, que diz assim, Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E essa manifestação é útil para a salvação, para a edificação, para a libertação. O dom espiritual é, portanto, uma confirmação do Senhorio de Jesus na Igreja. A manifestação dos dons espirituais na Igreja é uma das mais maravilhosas confirmações de que Jesus é o Senhor da Igreja. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que o Senhor Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. A palavra anátema significa maldito, equivale a negar a existência dos dons espirituais. Mas a expressão, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, é para dizer que os dons espirituais na Igreja são a forma de manifestar que Jesus é o Senhor e que nós somos seus servos. Só podemos ter o Senhorio de Jesus na Igreja e em nossas vidas pelo Espírito Santo, ou seja, pelos dons do Espírito Santo. Também a expressão, a não ser pelo Espírito Santo, quer dizer que se o Espírito Santo não revelar, não há como dizer que Jesus é o Senhor. Portanto, aquele que usa os dons não anula o sangue de Jesus, porque fala pelo Espírito Santo, que é o sangue do Senhor Jesus. Esta reflexão é parte do conteúdo utilizado nos seminários da Igreja Cristã Maranata. Até a próxima terça-feira, com mais uma edição do Seminário Internacional transmitido pelas redes sociais, quando continuaremos explorando este mesmo tema. A todos, a paz do Senhor Jesus! Sim, a palavra ficará...